olá pessoal tudo bem com vocês e hoje no canal temos torta de banana bora lá fazer pessoal ó cortei 7 bananas aqui bem maduras aqui temos uma xícara de açúcar só colocar na panela ligar o fogo e caramelizar pessoal que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like vocês vão amar essa torta de banana agora a espessura já vai mudando já caramelizou vamos adicionar 240 ml de água pessoal toma cuidado nessa parte vamos colocar aos poucos a nossa água é quem quiser levar no micro ondas a água para ir adicionando aos poucos eu acho melhor do que colocar ela já né em temperatura ambiente e agora né não precisa mexer ele mesmo vai derretendo como fica espessura maravilhoso né essa também já é até para colocar numa calda de pudim fica maravilhoso bom vamos botando para nossa torta de banana pessoal agora vou adicionar a banana vou dar uma mexida e daqui a pouco vocês vão ver como vão ficar olha só tá vendo sempre mexendo né pra incorporando o cheiro tá maravilhoso e é muito rápido de fazer quando ficar nessa espessura né já tá no ponto aí pode desligar o povo e deixar esfriar pessoal já temos aqui a nossa bolacha de maisena né 400 gramas ó como vocês podem ver vamos colocar os poucos no liquidificador e triturar até virar uma farinha ó pessoal fica nessa espessura já coloquei aqui né não atravessa tá vendo e também coloquei aqui duas colheres de manteiga caso você queira colocar uma mais não tem problema ó já derreti lá no microondas vou colocar aqui tá vendo e agora nós vamos dar uma mexida né mexer aqui ó como vocês estão vendo só ir mexendo agora vou começar a mexer com a mão mesmo tipo dando um belisquinho na farinha para incorporar melhor né com a manteiga ó desse jeito é muito rápido de fazer vocês vão gostar vocês vão gostar vão amar se inscreva compartilha esse vídeo ó tem que ficar assim ó nessa espessura tá vendo já tá pronto agora vou adicionar na minha forma e vou mostrar pra vocês né como que eu coloco aqui nos cantinhos eu uso um copo mesmo pessoal você usa um copo que você tiver aí na sua casa né vai colocando aqui bem devagarzinho e é desse jeito agora é só levar no forno é 10 ou 15 minutos já tá pronto ó pessoal tenho 200 ml de chantilly bem gelado tem que ser bem gelado a gente vai bater né até chegar uma consistência olha a consistência que fica maravilhoso vou desligar aqui e eu vou adicionar para dar um gostinho a mais duas colheres né de doce de leite agora é só bater mais um pouquinho né para incorporar vamos dar uma batida aqui agora vou desligar e vamos pegar a nossa banana né que já esfriou né deixar esfriar e vamos adicionar aqui deixa eu ver se dá para vocês verem dá uma viradinha aqui na câmera agora vamos dar né mais uma batida aqui na batedeira nossa tá um recheio maravilhoso olha só vamos mostrar para você olha olha só esse recheio que vai na nossa torta de banana maravilhoso mostrar para vocês como montar agora já peguei aqui ó forma ó como ficou de 10 a 15 minutinhos no forno a 180 graus vou colocar aqui né o nosso recheio mostrar aqui para vocês olha como fica olha e rende viu rende esse recheio olha só espalhar aqui ó os pedacinhos de banana como você podem ver pessoal olha como ficou a cortei umas bananas coloquei em cima vou colocar um pouquinho de toddy com canela e agora só servir espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até o próximo vídeo tchau tchau tchau